Música São 6 horas e 14 minutos, estamos de volta ao vivo no 6 horas notícias pela sua TV em tempo SBT Amazonas. Olha, lá na bola do produtor, na zona leste, os trabalhadores do transporte alternativo se manifestaram aí ontem para reivindicar a liberação de quase 2 milhões de reais que foram bloqueados por meio do decreto assinado pelo prefeito de Manaus. Quem voltava para casa e precisava trafegar pelas avenidas Altazmirim, Itaúba e Camapuã foi surpreendido por um congestionamento. Tudo por conta da manifestação dos motoristas de alternativos na rotatória do produtor, região leste de Manaus. Nós estamos querendo receber as 3 semanas da nossa bilhetagem que está atrasada, dos nossos vales de transporte e dos vales estudantins e dos vales comuns, que faz 3 semanas que está atrasado. Os motoristas do transporte alternativo reivindicam o pagamento da bilhetagem, que segundo eles, não é pago pela prefeitura de Manaus desde o dia 12 de agosto. De lá para cá, eles tentaram diversas negociações com o órgão e também já chegaram a procurar a Câmara Municipal de Manaus, mas não obtiveram nenhuma resposta positiva. O problema surgiu depois que o prefeito Arthur Neto realizou a intervenção no sistema de transporte coletivo de Manaus, no início de agosto. Isso afetou o alternativo porque nós hoje estamos agregados ao sistema e pagamos 6% do nosso lucro semanal para o Sinetran. A nossa média é 850 mil por semana e é descontado 6% para o Sinetran. E aí veio a intervenção e o nosso dinheiro ficou preso junto com o dele. Segundo a categoria, mais de 250 trabalhadores foram afetados pela intervenção. Hoje nós estamos trabalhando sem condições. São pais de família que estão sem condições de sustentar. As cooperativas estão trabalhando sem diesel, então nós estamos passando por bastante dificuldade. Em nota, a prefeitura de Manaus informou que o bloqueio nos recursos do transporte coletivo oriundos do sistema de bilhetagem eletrônica foi necessário para promover o equilíbrio do sistema e ordenar a gerência financeira do modal, sobretudo no que se refere ao pagamento dos rodoviários. O município mantém diálogo com as categorias de alternativo e executivo e que toda liberação de recursos está sendo pautada conforme normas estabelecidas em decreto. Enquanto o impasse continuar, os motoristas e cobradores devem continuar realizando manifestações pela cidade. Nós mostramos aqui algumas ocorrências policiais, né? O que aconteceu aí nessa madrugada. Vamos saber o que aconteceu também nas primeiras horas da manhã de hoje. A Bárbara Mitoso está ao vivo comigo para trazer essas informações. Muito bom dia para você, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que assiste o Seis Horas Notícias. Olha, Mariana, eu inicio o resumo de polícias no bairro Coroado, na zona leste da capital, onde um homem, identificado apenas até o momento como Lourinho, ele foi assassinado com pelo menos três tiros na cabeça. Segundo informações da polícia, Mariana, ele foi encurralado na rua Vitória Regia, no bairro Coroado, por dois homens em uma moto, que acabaram atirando nele. Ele ainda chegou a ser atendido pelo serviço de atendimento móvel, mas no caminho da unidade hospitalar, do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. A polícia civil investiga esse caso para saber a motivação e também identificar os autores desse crime. E em Benjamin Constant, Mariana, no interior do Amazonas, três homens foram mortos por policiais, durante uma troca de tiros, na verdade, com a polícia. O que acontece? Os policiais ficaram sabendo que um vigilante havia sido baleado, ele estaria com a sua família, com a filha e com a esposa, e teria sido baleado por criminosos. Quando eles ficaram sabendo da morte do guarda municipal, então eles foram até uma invasão onde os suspeitos estariam. Só que quando eles chegaram nesse local, eles foram recebidos com tiros, e então iniciou-se aí essa troca de tiros, onde acabou levando esses três homens a óbito. E na zona oeste da capital, no Parque São Pedro Mariano, uma mulher foi morta com pelo menos três tiros. Ela, segundo a polícia, pode ter aí um envolvimento com o tráfico de drogas. Foi a Samira dos Santos, de 33 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E agora, Mariana, a gente vai assistir uma reportagem sobre o homicídio, tentativa de homicídio, que aconteceu ontem pela manhã, nas proximidades de um condomínio de luxo no bairro Ponta Negra. Uma mulher foi morta com dois tiros na cabeça, um homem também levou um tiro na cabeça, mas ele sobreviveu, continua internado na unidade hospitalar. É o que você assiste agora. O corpo de Ana Paula Damaceno, de 33 anos, foi encontrado ao lado de Francisco Barbosa de Lima, que ainda estava vivo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio. Eles foram encontrados por um vigilante numa rua de um condomínio de luxo, o Alphaville, no bairro Ponta Negra, zona oeste da capital. O vigilante estava saindo do trabalho quando passou pela rua Liberalina Loureiro, por volta das 5 horas da manhã. Ele se deparou com dois corpos próximo à rua, então ele desceu da sua moto e foi verificar. Constatou que se tratava de um homem e uma mulher, e que o homem ainda estava vivo, mas gravemente ferido. Avistei os dois corpos jogados ali, identifiquei a moça que estava em óbito e o rapaz estava mexendo a perna. Aí chamei meu colega, onde o mesmo já chamou a polícia. A polícia acredita que o casal tenha sido levado até o local para ser executado. Não foram encontrados cartuchos no local, mas dá a entender que a execução se deu aqui. E aí a gente vai atrás de outros elementos, câmeras de segurança, e saber se essas vítimas, a partir da qualificação, se elas eram envolvidas com o crime também. O corpo de Ana foi levado para o Instituto Médico Legal, e Francisco permanece internado na unidade hospitalar. Pois é, Mariana, infelizmente, mais um crime na nossa capital, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros acredita que também tem alguma participação, motivação com o tráfico de drogas, alguma ligação com o tráfico de drogas. Volto com você, Mariana. Obrigada, Bárbara. Daqui a pouco eu volto contigo para mais informações, porque a gente continua ao vivo pelas ruas de Manaus com os nossos repórteres para trazer a notícia para você. Em primeira mão, bota a Cheia Vina Nascimento para mim, que ela tem informação sobre o caso daquele estuprador, né? Um homem acusado de estuprar uma criança lá em Nanduba, né, Cheia? Bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia para você que acompanha os seus olhos de notícia. É isso mesmo, Mariana. Eu tive a prisão decretada por estuprar uma criança de 10 anos. O nome dele é Manuel Santana Vale, de 48 anos. O que acontece? Segundo os familiares da criança, eles tinham uma relação muito aberta, cresceram juntos e eram bem próximos. Ele frequentava uma casa da família e falava para a criança não namorar com pessoas estranhas de Maíndor e acabava que ele estava abusando da criança já tinha alguns anos. Em maio deste ano, a criança de 10 anos reclamou para os pais que estavam com assaduras. E eles marcaram uma consulta para a criança aqui na capital. Quando vieram ao BS, descobriram que ela havia sido estuprada. Então, foi aí que a família teve o choque. A criança contou à mãe quem era que estava cometendo os abusos, que era um vizinho que tinha crescido com a família ali por perto e tinha uma relação de parentesco, né, Mariana? E acabou que os pais acionaram a polícia, que começou a investigar o caso. E agora chegou às conclusões de que ele cometeu os abusos e teve a prisão decretada. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Cheia. Cheia está em deslocamento com a nossa equipe para trazer daqui a pouco mais informações para vocês. Mais uma vez, mães, pais, fiquem de olho nos seus filhos, né? Como pode, né, uma criança dessa de 10 anos de idade aí reclamando que estava com assaduras, né? Uma criança inocente ainda. Nem sabe o que significa aí uma relação sexual ainda. E aí, violentada brutalmente, né, por um monstro desse, né? Tomara que se faça justiça aí e que ele possa pagar por esse crime terrível, né? Então, a gente, mais uma vez, a polícia orienta também e a gente sempre fala aqui nos nossos telejornais para que os pais, a mãe principalmente, fiquem de olho nas suas crianças, principalmente nas meninas. As meninas, as crianças têm sido muito vítimas desses abusadores, né, nos últimos dias, a gente tem noticiado aqui, infelizmente, esse crime brutal quase todos os dias aqui no nosso estado. Então, fica a dica aí para que as mães não deixem suas filhas sozinhas, para que as mães estejam de olho aí em que tudo que está acontecendo, porque os principais abusadores estão dentro da sua casa. E olha, um homem suspeito de matar o cunhado a facadas lá em Silves, no município do Baixo Amazonas, foi preso aí nessa terça-feira. A família acredita que a irmã da vítima, olha só, foi quem teria ordenado esse assassinato. Vamos ver. Durante a apresentação do suspeito, houve tumulto na recepção da delegacia. Ele era cunhado da vítima. Os familiares não estão conformados com a situação. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Existe justiça, meu Deus! Faz a sua justiça, meu Deus! Faz a sua justiça, meu Deus! Pedro Henrique da Silva Pinto, de 30 anos, foi preso nesta quarta-feira suspeito de assassinar o cunhado a facadas em agosto deste ano, em uma rodovia de Silves. A família! Ele gravou um pedaço, ele desgraçou a vida da minha mãe! Antônio Ferreira da Silva levava dois amigos da família e a mãe para um agendamento médico no município. Não morava no Amazonas, apenas estava tirando uns dias de folga com a família. A polícia desconhece a motivação do crime. A motivação do crime ainda está sendo esclarecida. A gente não pode declinar ainda algumas situações para não atrapalhar o curso das investigações. No dia do crime, Pedro e comparsa seguiram Antônio. Eles bateram duas vezes no carro em que ele estava, propositalmente para que ele perdesse o controle do veículo. Foi nesse momento que os suspeitos foram até o carro, quebraram o vidro e esfaquearam a vítima. A mãe de Antônio, que é sogra de Pedro, também foi atingida com as facadas. Ele disse que realmente perseguiu a vítima, estava perseguindo. A intenção dele era retirar o veículo que a vítima dirigia da estrada, mas ele falou que o outro comparsa dele, não identificado até o momento, é que desferiu os golpes de faca na vítima. A mãe de Antônio reconheceu o enteado quando ele foi para o lado dela. Ela afirma que a própria filha pode ser a mandante do crime, já que nos últimos dias os irmãos discutiam constantemente. O Pedro chegou, puxou a porta do carro com força, abriu, aí mandou ele segurar os pés dos meus filhos, meu filho estava em coisa, porque ele estava para cima de mim, aí ele mandou segurar as pernas do meu filho, o outro segurou, aí ele começou a furar meu filho. Segundo a polícia, existe um terceiro envolvido no crime, mas o nome não pode ser divulgado. Pedro foi iniciado por homicídio qualificado e encaminhado a um presídio da capital. Que triste, né? Bota para mim, Rayan, aí o WhatsApp, para a gente saber quem é que está com a gente hoje, para as pessoas mandarem fotos, né? Eu quero te conhecer, saber de que bairro você está assistindo a gente, de que município do interior do Amazonas, você está ligadinho no 6 Horas Notícias, está aí na sua tela, 99327-6649, 99327-6649 é o nosso WhatsApp, e a gente já tem alguns telespectadores com a gente, não é, produção? Vamos mostrar quem está com a gente nessa véspera de feriado? O Luan e o Joelson do Aleixo, belezinha para vocês também, obrigada. O Fred, é isso? Freden do Petrópolis, querido bairro da Zona Sul de Manaus, olha a Ádria do Centro, já toda bonitona de manhã, o Wendel do Santa Etelvina, bairro da Zona Norte de Manaus, que linda, e as Mila do Mauazinho também ligadinha com a gente, e o Eric do Adrianópolis também está ligadinho com a gente, você continua mandando suas fotos para a gente te conhecer aqui, mostrar sua foto ao vivo. Olha, nessa edição a gente já mostrou aí que teve muita morte, infelizmente muita confusão, o terror lá na Zona Sul da capital, a gente teve aí outros casos de mortes e prisões também, inclusive envolvendo um advogado, e no próximo bloco, os nossos repórteres vão mostrar os prejuízos do descarte irregular de lixo. Agora são 6 horas e 28 minutos, a gente volta já. E aí 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 E aí